Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia! Muito obrigado pela sua companhia. Sabe por que muita gente, apesar de ter boas intenções e até buscar a Deus pedindo uma vida melhor, não consegue receber as dádivas do céu e não vê a sua vida prosperar? Eu vou te mostrar uma coisa que vai te ajudar a entender essa e outras questões no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero te pedir uma coisa muito importante para você compartilhar essa palavra. Compartilhe com os seus contatos no WhatsApp e no Facebook. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva já. E assim você vai se encher da palavra de Deus e certamente vai ter uma vida muito melhor. Vai errar menos e vai acertar muito mais na direção do Espírito Santo de Deus. E se você quiser nos ajudar ainda mais, seja você também um membro assinante desse canal, clica no botão Seja Membro e você vai ter conteúdo especial. Estou preparando um conteúdo exclusivo para membros assinantes do canal e você vai ter acesso a tudo isso. Clica no botão Seja Membro, tá bom? Se você precisa de bíblias ou livros, tá aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã, onde você terá o menor preço em livros, bíblias, uma entrega rápida. E cada vez que você adquire produtos das livrarias Família Cristã, você também está ajudando o nosso canal. Que Deus te abençoe muito! Hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2019. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos de 40 a 42. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqui Jesus está falando no momento em que ele está enviando os seus discípulos. Ele está passando algumas instruções e aproveitando a presença de outras pessoas, inclusive autoridades judaicas, à sua volta. Ele está explicando a razão pela qual muitas pessoas deixam de ser abençoadas e, ao mesmo tempo, Jesus está ensinando o caminho para que sejamos abençoados, para que evitemos de cometer essa gafe. Sabe, tem coisas que a gente faz, às vezes, sem intenção, sem perceber. Mas, olha, mesmo que a gente não tenha intenção e não perceba, quando a gente faz algo que é contrário à palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências daquilo. É mais ou menos como a gente comparar algo assim. Por exemplo, você pega uma criança e segura no alto e solta essa criança e ela cai. A criança não sabe, não entende sobre a lei da gravidade. Mesmo assim, ela não vai ser poupada daquela queda, só porque ela não conhece a lei da gravidade. Então, mesmo que nós não conheçamos uma lei, essa lei, ela acaba exercendo influência na nossa vida. Então, aqui, Jesus está falando sobre leis espirituais. Ele está, especialmente, chamando a atenção dos judeus. Mas, calma aí, esse ensinamento não é só para os judeus. Ele atinge a nós também, que somos gentios. Quando Jesus diz, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou? Ele está dando um puxão de orelha nos judeus, que não o receberam como o filho de Deus. E a prova disso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, que diz que ele veio para os que era seu, ou seja, o povo judeu não o recebeu na qualidade de filho de Deus. Havia alguns judeus que diziam, esse aí é um profeta, esse aí é Elias, esse é Jeremias, ou alguns dos profetas. E tinha outros que, às vezes, chegaram até dizer que Jesus era um charlatão, que era um qualquer. Outros chegaram ao cúmulo de dizer que ele estava endemoniado. Eles não receberam Jesus como o filho de Deus e, por isso, o crucificaram. Por isso, gritaram a Pilatos, crucifica-o, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. O próprio Jesus, no alto da cruz, disse, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, os judeus foram resistentes a Jesus. Alguns o receberam como o seu Senhor e caminharam com ele e se tornaram discípulos dele. Mas muitos não o receberam. E isso atraiu desgraça para a vida deles. Agora, aqui Jesus nos ensina algumas coisas importantes. Ele diz assim, Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Jesus está ensinando o princípio da honra àquele que merece honra. O profeta era a boca de Deus na terra. Era alguém que trazia a mensagem de Deus. E essas pessoas, não é que elas são melhores, elas são especiais, mas são pessoas necessárias para nos dar direção. Então, a gente precisa respeitar e honrar aqueles que são portadores da mensagem de Deus. É interessante que nós, a nossa sociedade, tem facilidade para criticar o que faz errado. Volta e meia, a gente vê, às vezes, uma notícia triste de um padre que foi apanhado num ato errado ou de um pastor que foi apanhado num ato errado e todo mundo critica. Pastor sem vergonha, padre não sei o quê. Agora, você já percebeu que a gente tem dificuldade de honrar, respeitar e recompensar aqueles que fazem o certo? É claro que a gente tem obrigação de fazer o que é certo, mas muitos vão além, eles fazem além daquilo que é necessário e a gente esquece de honrar, de respeitar e recompensar essas pessoas. E Jesus está nos ensinando que quando nós honramos e recompensamos essas pessoas, nós também vamos ter uma retribuição. Nós vamos receber de Deus um pagamento que pode vir de diversas formas. Pode vir em bênçãos, em saúde, em prosperidade, em fartura, em tantas coisas. Precisamos honrar aqueles que são portadores da palavra. E aqui Jesus também diz, não só os profetas, que na época eram ainda muito respeitados. Agora, ele diz assim, se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria um desses pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Jesus está ensinando que àqueles que são discípulos de Jesus, nós devemos oferecer o melhor, inclusive aquilo que a gente quer para nós. E nós, às vezes, temos uma coisa que nos rouba a bênção. Nós temos, às vezes, o costume de dar coisas para as pessoas mais carentes, quando não presta para nós, quando não serve para nós. Sabe aquela coisa, você compra lá um pote de requeijão, percebe que está vencido, você não quer comer vencido, mas você dá para um coitadinho. Você não quer, mas você oferece para outra pessoa. É claro que tem alguns alimentos que, às vezes, têm um prazo de vencimento mais estendido e, às vezes, não vai causar nenhum dano na saúde da pessoa. Mas, se a gente quer receber bênçãos de Deus, nós temos que aprender a oferecer o melhor para as pessoas. Não é dar para as pessoas aquilo que não presta para nós. Às vezes, nós perdemos a oportunidade de ser abençoados por não honrar os filhos e filhas dos discípulos de Jesus aqui na Terra. Que nós possamos aprender isso. Que nós possamos tirar... A água fria era uma água reservada para aquelas pessoas, né? Porque a água quente tinha tudo quanto era canto da casa. O judeu tinha muita água em casa, né? Que eles tinham as suas cerimônias de purificação. Agora, existia um potezinho de água que ficava num lugar escondidinho, fria. E aquela água é aquela água especial, não é? É, parece que quando a gente vai almoçar ali, tem aquele bife bem suculento, bonito, que está lá separado para o chefe da casa, né? É aquela água fria. E isso é dizer assim, aquilo que é especial para você, quando você abre mão e oferece para alguém, é no intuito de honrar a Deus. Deus não se esquece, não. Deus vai te oferecer o melhor para você também. E eu quero orar para que todos nós possamos não perder mais a oportunidade de honrar e respeitar os servos e servas de Deus. Porque quando nós fazemos isso a essas pessoas, a palavra diz que nós estamos fazendo ao próprio Deus. E é assim que nós vamos fazer. Querido Deus, Pai de bondade, de graça e misericórdia, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos pela riqueza dessa palavra que o Senhor nos disponibilizou. Muito obrigado, Senhor, porque por meio dos seus profetas, por meio de homens e mulheres que se dedicaram muito no passado, essa palavra está nas nossas mãos, numa facilidade tão grande, e nós podemos compreendê-la e aplicá-la na nossa vida. Senhor, nós somos gratos por todas as pessoas que se esforçaram para que essa palavra chegasse até nós. Te agradecemos por aqueles que oraram por nossas vidas e assim nos ofereceram a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Senhor, nós queremos honrar pessoas. Nós queremos também, de alguma forma, oferecer algo a Ti, Jesus, por meio dos seus pequeninos, dos seus discípulos e discípulas. Então, ajuda-nos a ser desprendidos e generosos. Ajuda-nos a evitar a avareza, o egoísmo. Senhor, ajuda-nos a ter um coração bom para honrar aqueles que são portadores da Sua palavra, aqueles que estão caminhando na Tua direção e estão conduzindo pessoas a Ti. Senhor, ajuda-nos a ter mais disposição para atender bem aos seus discípulos e discípulas. E nós também queremos pedir que o Senhor, estendo a Tua mão sobre nós, nos abençoe. Arranque de nós todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que nos aprisiona. Senhor, eu quero também pedir libertação, cura e restauração para todos aqueles que me acompanham, que me ajudam a espalhar a Tua palavra. Senhor, estenda a Tua mão sobre cada uma dessas pessoas que não mede esforços para compartilhar, para esparramar a palavra de hoje por toda a internet. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua recompensa venha sobre cada uma dessas pessoas em saúde, paz, restauração, livramento, prosperidade e bênçãos sem medida. Assim eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, dá o seu like agora no vídeo e compartilha essa palavra. Compartilha, manda para todas as pessoas que você puder, porque assim nós vamos ver a palavra de Deus esparramada pelo mundo e você, sem dúvida nenhuma, não deixará de ser recompensado por Deus por isso. Que Deus te abençoe.